E aí Bem amigos novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar sempre trazendo uma novidade para vocês é pessoal hoje era o dia hoje era o dia do nosso cortando verde é mas eu vim aqui para falar com vocês sobre as mudanças do nosso canal tá esse canal tá crescendo já tá crescendo de uma forma sólida uma forma robusta entendeu então a gente vai tá fazendo as mudanças nos nossos horários por conta disso no domingo à tarde não teremos mais a nossa série fixa cortando verde calma calma a nossa série não está deixando nosso canal apenas está trocando de dia é pessoal está trocando de dia mas antes de mais nada vamos lá vocês estão vendo aqui aonde eu estou vendo aqui vendo aí ao fundo aí olha ali o que que tem ali pessoal vamos ali vamos ali olha aqui o que que tem aqui ao fundo aqui ó aí na minha cabeça aqui olha aqui olha aí vocês sabem tchan 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 isso aqui é um canhão pessoal é isso aqui é um canhão tá nós estamos aqui na Praça do Canhão na cidade de Sorocaba é vamos falar um pouquinho desse canhão aí vamos falar um pouquinho da história desse canhão aí entendeu vamos aí deixa eu pegar minha colinha aqui tem que ter uma colinha pessoal não dá não dá não tem para onde correr entendeu aqui nessa praça tá localizado dois canhões fundido na real fábrica de ferro São João de Ipanema que seria utilizado na revolução liberal de 1842 não foram felizmente com a chegada do Caxias que veio para combater os revoltosos é pessoal aqui é o monumento Brigadeiro Tobias ele tá ali atrás deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês eu vou lá mostrar lá atrás ali atrás atrás do canhão ali ó ó tá bom o monumento relembra a figura importante de Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar Sorocabano que foi por duas vezes presidente governador da província de São Paulo é criado é criador dos Correios e da Força Pública atual Polícia Militar do Estado de São Paulo olha aí ó olha aí casou-se em Sorocaba na esquina da rua 15 com a Praça Fajardo com Domitilha Canto e Melo a Marquesa de Santos nós temos barulhos externos porque nós estamos na praça pessoal não tem para onde correr entendeu nós estamos na praça não tem para onde correr Rafael Tobias de Aguiar político e militar brasileiro nasceu em Sorocaba em 4 de outubro de 1794 e morreu em 7 de outubro de 1857 a bordo do vapor Piratininga próximo à costa do Rio de Janeiro descendente de Brascuba ele era filho do capitão Mor Antônio Francisco de Aguiar e de Gertrudes Eufrosina Aires de Aguirre serviu no regimento de milícias de Sorocaba onde chegou a comandante estudou latim retórica filosofia e matemática como partidário de Diogo Antônio Feijó deu-se seu voto para a constituinte de Lisboa equipou suas expensas equipou suas expensas sem homens que combateram no Rio de Janeiro as tropas portuguesas de Jorge Luiz de Avileis em 1826 obteve uma cadeira no Conselho Provincial de São Paulo foi eleito em 1830 e em 1834 quando teve por companheiro Diogo Feijó depois da abdicação de Dom Pedro I Feijó deu a Tobias de Aguiar a presidência de São Paulo 1831 a 1834 peraí pessoal que eu já me perdi aqui meu amigo peraí deu a presidência de São Paulo 1831 a 1934 de 1841 em 1841 chefiou a revolução liberal de Sorocaba eclodida em 17 eclodida aos 17 do 5 de 1842 em defesa dos ideais de liberdade da pátria brasileira é pessoal tem história aqui hein tem história aqui vamos falar aqui dos canhões é neste local estiveram assentados por ocasião da revolução liberal iniciada em Sorocaba em 17 do 5 de 1842 depois de acompanharem a coluna libertadora até São Paulo é aqui pessoal aqui que pessoal tava tá pessoal aqui bom vamos deixar um pouquinho agora a história vocês viram aí nomes conhecidos Aguirre é a uma das vias principais aqui de Sorocaba Brigadeiro Tobias é um bairro aqui da cidade Sorocaba entendeu Praça Fajardo essa aqui é a Praça Fajardo conhecido como Praça dos Canhões então vamos deixar a história um pouquinho pouquinho do lado vamos falar agora da nossa agenda que está modificando é como eu havia dito aí no início do vídeo não é o nosso cortando verde agora passará a ser todas as segundas pela manhã aí você me pergunta e as cidades novas que entram na segunda de manhã essas serão adiadas para todas as terças-feiras é isso aí pessoal essas são as novidades aqui do canal que eu trago para vocês é não teremos mais vídeos programados para domingo à tarde de manhã domingo de manhã pé na estrada segunda de manhã cortando verde e terça é cidade nova ok então essa é a nova agenda do canal tem ainda teremos vídeos teremos vários vídeos decorrer das próximas duas três semanas anunciando vídeo é domingo de manhã e de tarde e a segunda-feira cidade nova porque que teremos porque nossos nosso canal tem um delay de aproximadamente três semanas pessoal tem muito vídeo gravado que vai sair em breve aí na frente aí e não tem jeito já já tá gravado não vamos ficar mexendo muito na nas narrativas dos vídeos tá vamos visualizar aqui a praça do canhão vou mostrar para vocês aqui vou virar a câmera aqui pela outro lado aqui para mostrar para vocês e aqui está o monumento tá olha aí o monumento a Rafael Tobias de Aguiar e aí tá dá para ver parece mais escuro acho que agora dá para ver né é é isso aí pelo menos na câmera aqui tá parecendo que é escuro para canal mas esse é o monumento aqui está a estátua a estátua a estátua a estátua do Rafael e aqui estão os dois canhões propriamente dito pessoal e esta aqui ó e esta aqui ó é a visão que a galera tinha aqui ó olha aí a visão aqui ó ó vamos subir aqui ó eles ficavam entocaiados né aí e aqui eles têm essa visão tá tanto desse canhão aqui ó o cara tá aqui entocaiado aqui e aqui ele vai vai tendo a visão de toda a cidade protegida aí por essa muralha né é isso aí pessoal pouquinho da história aí da cidade pouquinho das belas imagens aí da cidade curtam mais um pouquinho das belas imagens da região porque como eu costumo dizer é o que tem para hoje pessoal é hoje aqui na cidade de Sorocaba um pouquinho finalizando mais esse vídeo e eu estou indo nessa pessoal fui e aí 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 Legenda Adriana Zanotto